Gente, até o que a gente acha no descarte? Olha só, esse aqui já tá usadinha, né? Mas, pra alguém que precisa, isso aqui está perfeito. Olha, ele tá com a tomadinha, ele é ligado na tomada. Olha aqui pra vocês verem, ele só tá com poeira aqui, ó, que foi deixado aqui, mas dá pra, olha só, é zíper, ó, entendeu? Dá pra tirar, a mãezinha lavar, aqui pra ligar ele. Show de bola esse aqui mesmo, show, show de bola esse aqui mesmo, coisa de primeira. Esse é aquele que a criança fica assim, sai, balangando aqui dentro. Nossa, esse aqui tá um achado maravilhoso. Perfeito, é esse mesmo, muito lindo. Ó, o Zé está empolgado, vamos ver o que tem aqui. Mostra aí, amor. Um frigobar. Gente, olha só, frigobar no lixo. Deixa eu mostrar aqui melhor pra vocês, olha isso. É um frigobar. Aham, uma marca boa essa marca, hein? Será que tá funcionando? Tá. Não, eles jogaram no dumpster, gente, isso aqui é um dumpster, e olha só o que tem no dumpster, no frigobar. Também tem algumas coisas da árvore na tábua, ó. É, ele só tá sujinho, mas... Tá empolgado, porque faz muito tempo que tá parado isso aqui. É, né? O que que você acha, amor? O que que você acha? O que que você me diz? Quer carregar? Carregar pra testar e pôr? Você que manda. Você que manda, garoto. O que que você decide? Qualquer coisa, levamos pra casa. O que será, amor? Vamos levar pra deixar pra gente? Você tem alguma sugestão? Vou levar pro vizinho lá, amor. Vai levar mesmo? Vou. Você vai, vai limpar, higienizar e vai deixar pra ele. Testar primeiro, vê se pega, né, amor? Aham. Porque, olha só, gente, é um frigobar. Olha essa marca aqui, uma marca muito boa. E o Zézio tá olhando aqui, tá bom o negócio, hein? Tá bom o negócio. Gente, o Zézio tá sem luva aqui, ó. Mas não ligue, tá? A gente tem álcool em gel e a gente higieniza toda hora, amor. Tá bom? Então tá, amor. Vou tirar o celular aqui e vou te ajudar a tirar isso daí ali dentro, tá? Venha. Aí, ó, gente, ó. É assim, ó. Tá bom? Tá lambuzado de álcool em gel, gente. Tá bom? Então é assim mesmo. Bora, então. Bora. Higienizar essa geladeira e entregar pro teu colega lá, que tem certeza que ele vai gostar, hein, amor? Vai, eu bora. Vai mesmo. E é, aqui tá feio também, hein? Colchãozão aqui, que ele ali tá detonado. E mais um bom ali, ó. Um bom, bom, bom ali, ó. Dá pra ver. Esse aqui tá bonito mesmo. É, aqui... Mamacita. Isso é isso mesmo. Tá vazia a caixa, que o Zé já tinha olhado. Então, é isso. Que, gente, nada. Teve um dia que a gente veio que a gente tinha nada que tava limpo. Olha só como é que já tá hoje aqui cheio de coisa, viu? Que é assim, um dia tá cheio, um dia tá vazio. E assim vai indo aqui, hein? Gente, vimos de longe essa mesa. Olha que coisa mais linda essa mesa aqui. Só que ela tá desmontada, né? Ó, o pé tá aqui, ó. Ó, onde? Oi? Ah, aqui desmonta ela, abre ela e monta ela. É, o pé dela tá aqui, sim. Sim, claro. Ó, e aqui é pra deixar ela mais larga. Mais larga. Isso mesmo. Ó. Ó, uau, gente. Mesona mesmo. Que mesona. Eu vou mexer pro... Que mesona mesmo. Aqui tá o dumpster, que é descarte de comida, essas coisas assim, papelada. E aqui eles deixaram pra mesa. Olha só esse material dessa mesa aqui, ó. Pega a visão, pega a visão. Coisa mais linda. Gostou dessa mesa? Legal, né? Legal mesmo. Muito bonita mesmo. Show de bola essa mesa aí. Então, bora pro próximo. Gente, preciso mostrar pra vocês o que tem aqui, gente. Ô, gente do céu. Sem brincadeira, acho que se fosse pra comprar um desse aqui no Brasil, ele estaria custando uns 5 mil reais. Coisa mais linda. Meu bom Jesus. Isso aqui tá aqui pra doação, gente. Olha só isso aqui. Quem passar, gostar, leva. Não paga nada. Olha esse... Olha aqui, ó. O puxador. Que puxador maravilhoso. A gaveta, olha só. Desliza maravilhosamente bem, gente. Olha a grossura dessa mesa. Dessa madeira, quer dizer. Olha esse puxador aqui. Olha bem com os detalhes aqui, ó. Gente. É que ele tá ao contrário. É porta CD. Porta CD. Gente, ele tá ao contrário, ó. Tá? Ele é o balcão. Presta atenção. É o balcão. E esse aqui, ele vira... É o contrário. Tá ao contrário. É, tá ao contrário. Ele vira. Esse aqui é pra colocar televisão. Mas ele fica em cima desse aqui. Ele tá de cabeça pra baixo aqui. Ele tá de cabeça pra baixo, justamente. Lindo. A madeira linda. Perfeito estado. Vou mostrar aqui, ó. Olha esses detalhes aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Aqui, ó. Todo esse trançado aqui, tá vendo? Todo esse trançado. Todo. Essa questão aqui, ó. Olha só que lindo. Nossa, eu fico de cara. Eu não tenho nem onde pôr isso aqui em casa, gente. Sério. Olha isso aqui, ó. Eu não tenho nem onde pôr isso aqui em casa. Mas não cabe na minha casa. Não cabe. Isso aqui tá aqui pra doação. A quem interessar que estiver passando, leva. Gente, que lindo. Nossa, lindo demais, né? Espero que não chova, né? Olha só como é que tá esse tempo aqui, ó. Se você fosse um prático, eu ia cobrir, né, mano? Olha só como é que tá o tempo. Tomara que não chova. Tá lindo demais, mesmo. Aproveita que tá assistindo e já se inscreva aqui no canal da mamãe e do papai. E corre lá no Instagram e no Facebook Dois Bagrinho na Flórida e siga a gente também. Um beijo e uma lambida pra vocês. Tchau. E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.